Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, sou a Gisuelen, tudo bom? Voltei, tava de viagem Eu fui convocada pra fazer o desafio Tente Não Rio Não sei porquê Porque eu sou aquela pessoa que não dá risada, sabe? Eu sou aquela pessoa metida Que não vejo graça em nada Adoro champanhe Antes de começar o vídeo, eu acho que não precisa mais falar disso Precisa De dar joinha aqui embaixo, de inscrever no canal Ativar o sininho Precisa disso, gente Todo vídeo tem que falar isso, produção Não sei, já Eu fiz clareamento nos meus dentes Mas eu não gosto de ficar dando risada Pra as pessoas sentirem inveja do meu sorriso, sabe? Eu não gosto disso Mas se caso eu rir Tá tocando? Então, se caso eu rir, eu vou comer uma pimenta Dessa importada da Austrália e Alemanha Adoro, ela é bastante picante É uma delícia, gente Ela parece um pouco Nutella Só que é pimenta bastante arde a boca, assim Então eu não vou rir Não posso rir, tá, gente? Torce por mim Agora eu vou colocar o meu fone de ouvido Gente, eu não posso seduzir vocês Esqueci, desculpa Se eu caço e ouvir isso, gente Ele vai largar de mim Não pode Não, não, não Adora o break Gente Ó meu lanche Se derrubar meu lanche Quebra tudo, mas deixa o lanche dele Senão vai ter porrada Ele vai pular e senta todo mundo Nem falar direito ela tá conseguindo Ela tem uns 12 anos, tá bebendo, tá cantando Deixa o MC G15 saber que você tá imitando ele Que ele vai fazer um vídeo te criticando Que nem fez com a Dani Russo Tá lavando louça direto Não rir, gente Caiu de madura, né? Porque assim, a pessoa tá lavando louça Já é sofredora, já é pobre E ainda cai, gente É a vida mostrando que a pessoa já está pior Vamos pro próximo Gente, olha o gordo, gente Pensando que tá no circo Ai, gente Dá cortina da mãe Não pode Vai dar merda isso, gente Olha isso Gente, vai cair a casa dele Caiu a casa assim, mano Tá falando Eles estão descobrindo se é menino ou menina É menino Olha o hétero que faz com o bolo, gente Hétero, são a pior raça Olha, destruiu o bolo Destruiu tudo, gente Ai cresce, o menino vira gay Ai, o que que faz? Bate no menino Não gosto disso Próximo Gente, vai quebrar essa rede, gente Olha como é da perna da moça A coxa dela é da duas da minha Eu queria ter essa coxona Porque o Caio Castro ia pirar em mim Ai, que bonitinha Oi, Tânia, vai vir comigo, por favor Não Tá, isso não grave Ela é uma feia, né? É uma feia Tá Não sou feia, não! É ela é Ai, caralho, que bom Ai, que bom Não dói, mas ela revidou, né? É uma fantasia A cara dela de maléfica Adoro essas criancinhas que são afrontosas desde pequena Eu também era assim, gente Quando a pessoa não queria ficar comigo, eu destruía a vida dela Colocava na boca do sábado Não recomendo, mas já fiz Próximo Gente, no extra 49 polegadas TV de 49 polegadas 2 mil reais Gente, não preciso disso que eu tenho um cinema em casa Vai que a TV Gente, coisa de pobre, né? Povão assim, gente Ai, por que faz isso, gente? Quebrou a TV à toa Gente, a malta agora Em cima Gente, tá se trepando em cima da moto do macho Caiu de boca, otária Olha a amiga A vaca Adoro Ai, gente, que dó do boi Dá um coice na cara dele, gente Dá um coice nesse cavalo Odeio, gente Que eu tô maltratando animais Odeio Eu amo animais Adoro cobra Enfim Siri Siri Você gosta de carnaval? Ah, eu adoro carnaval Gosto tanto que até dei uma passadinha na sapucaí E aqui está o que eu andei ensaiando Teretê, 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 teretê Dum, dum, teretê, teretê O que é isso, gente? Siri, deixa eu te mandar um recadinho É, talvez você não foi no carnaval Que isso não é de carnaval É, talvez você foi no candomblé Você tá possuída Entrou algum eixuzinho aí Que tá um pouco estranho Tá, isso não é normal Eu tô um pouco com medo Na realidade Mas tudo bem Vamos pro próximo, gente É, em conta de um amor, né? Eu preciso de ajuda, né? Uma pessoa muito especial para mim, né? Né, né, né? Eu sou sofrida, né? Tenho 20 anos Gente, tá com 20 anos Falta tudo isso de dente, gente Custa, gente, uma escova de dente Compra um real numa escova de dente Uma Cogate Passa no dente, já acabou Primeiramente, tu vai precisar De uma dentadura aí Pra você arrumar um amor Vamos continuar o vídeo Mais importante é o amor, né? O importante é o amor E a autoestima que ela tem A distância, né? Eu tenho 20 anos 20 anos com cara de 30 Meus pais Aí eu vou deixar Aí o meu nome é Andes Eu tenho 21 anos Tu tem 20 anos Ou tem 21 anos? Que eu não tô entendendo Né? Tu tá mentindo já Já começou errado Enfim Vamos pro próximo vídeo Que eu não gostei dessa Ela mente idade Pra mim, pra mim Não tem caráter O Siri agora, gente Caranguejo Caranguejo Olha aqui Vai fazer o quê? Tá comendo? Sai Olha ali Olha o caranguejo Toma, tira a mão Passando a porquê É um caranguejo É um caranguejo É um caranguejo Tá pingando em mim Tá pingando em mim Mas é um caranguejo Gente, eu não ri De novo esse vídeo Que eu gostei, gente Gente, é apenas um caranguejo Um caranguejo Olha aqui Vai fazer o quê? Olha a cara dele Olha ali Olha ali Olha o caranguejo Gente, eu ri, desculpa A pimenta tá olhando pra mim Já com quem era de tipo Você vai me comer hoje Falei, gente, não quero Vamos pro próximo vídeo Eu adoro a Mona Lisa do Pablo Picasso É isso O que você está olhando? Eu sou a Mona Lisa A querida do Da Vinci Estou feliz em ver você Estou feliz em ver todo mundo que passa aqui Pelo menos sou famosa Não mais famosa que eu Enfim Só tenho um problema Eu não tenho direito nem de arrumar o meu cabelo Muito menos sair da posição que meu pai me pintou Além disso Da Vinci nunca veio me visitar após 500 anos de idade Também ele morreu, né? Até porque imortal não morre no final Como diz a Sange Estou aqui Olhando mais ou menos para um rio, um lago E não saio daqui nunca Até porque eu preciso de uma pintura Que dia que eu irei sair? Eu não sei o que dizer com esse vídeo A pessoa, eu acho que é tão desocupada, né? Que não tem nada pra fazer E ela faz isso Eu achei muito criativo E derrisada Desculpa, gente Derrisada duas vezes Tem esse vídeo no post Gente, já ia esquecendo Manda vídeo pra mim engraçado Lá no meu Facebook Que vai estar aqui embaixo nos comentários Não se esqueça Então é isso Espero que você tenha gostado do vídeo Infelizmente É... Enfim, eu não ri Eu ri, gente Eu rio Eu mar Eu selva Vamos agora comer uma pimenta Malagueta Da Austrália, Alemanha Tá focando? Focou Vamos lá então Deixar os meus fones de ouvido Gente, tô um pouco com medo Que até a colher que eu trouxe Enfim, como prometido Eu vou comer uma pimentinha, tá, gente? Só uma Não façam isso em casa Tá tocando a pimenta? Sem cortes Tem uma água aqui, um, né? Champanhe caríssimo Gente, cadê o cartaz Pra fazer respiração boca a boca Nem nem A minha boca está ardendo, gente Se você gostou do vídeo Deixa aí aqui embaixo Comenta o que você achou Qual o vídeo ficou mais engraçado Gente, um beijo a todos Essa semana estou de volta Essa semana vai ser exclusiva a minha Então é isso, gente Um beijo a todos E até o próximo vídeo Só tenho um problema Eu não tenho direito nem de arrumar o meu cabelo Eu não tenho direito nem de arrumar o meu cabelo Eu não tenho direito nem de arrumar o meu cabelo Eu não tenho direito nem de arrumar o meu cabelo